Em greve, guardas municipais e agentes da SMTT de Aracaju protestam em frente ao Centro Administrativo da Prefeitura. O dia também foi de protesto dos carteiros parados há três dias. Os manifestantes exigem a volta do adicional de risco de 30% sobre o salário e melhor participação nos lucros da empresa. O presidente da empresa recebeu 48 mil reais de participação nos lucros e alguns carteiros da área de base recebeu 56 reais. Isso é no mínimo uma vergonha, isso é no mínimo uma falta de justiça dentro da nossa empresa. Centenas de cartas e encomendas já se acumulam. Na mesa de separação das cartas, funcionários terceirizados que foram convocados para substituir os grevistas. Mas dois funcionários concursados ainda trabalhavam e foram pressionados na força do grito a pararem o serviço. A funcionária aderiu à pressão dos colegas, se levantou, mas foi barrada pelo chefe da sessão e desistiu de sair do setor. O dia foi marcado também pela greve de 190 guardas municipais. Eles não estão satisfeitos com o reajuste de 6% anunciado pela prefeitura. O nosso salário para 30 horas, que é a nossa carga horária base, foi para 415 reais. Os demais servidores da base da prefeitura trabalhando nessa carga horária recebem 440. Um salário de pessoas que não tem nenhum nível fundamental completo e estão recebendo mais do que os guardas municipais. O secretário de governo lamentou a greve. A prefeitura de Aracaju contemplou a guarda municipal, como contemplou todos os servidores da administração, com um aumento de 6%. Nós vamos tomar todas as providências cabíveis e legais que a situação existe, a partir do início do corte do ponto de todos os grevistas. E por conta da greve dos agentes da SMTT de Aracaju, a fiscalização nas ruas da capital vai ser feita por policiais da CPTRAN. E por conta da greve dos agentes da CPTRAN.